Fala meus amigos e amigas youtuber, estamos começando mais uma gameplay, ou seja, em fotos aí para poder estar explicando para vocês. Se inscrevam, deixem o like de vocês aí no canal. Então, galera, estou querendo começar uma nova série do Farmic Simulator 2015, 17 Euro Truck e também a nova série aí do novo jogo do Need for Speed aí no meu canal. Então, vou estar fazendo novos vídeos e postando aí. A minha média é tentando atingir ainda, até o final do mês, 200 sub. Preciso da ajuda de vocês. Se tiverem grupos, compartilhe, se inscrevam, ativem o sino e deixem aquele like maroto aí no canal. Desde já, agradeço. MK Games 018 e tutoriais para vocês. Vamos lá.